Música Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero me de ódio ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha mão Música 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 Música